Bom dia, meu povo amado, sejam todos bem-vindos, vamos para a nossa revisão de direito administrativo para a Prefeitura de Canoas, espero que você esteja muito bem, esteja animado para a prova. Eu sou o professor Franco e de pronto, aí já vamos para o nosso reta final, será uma hora de conversa, vamos passar aí pelos principais tópicos de todos os assuntos, todos os itens, tá? Para organização, poderes, atos, serviços, responsabilidade civil e um pouquinho de licitação para poder fazer o fecho, né? Para fechar com chave de ouro, vamos dar aquela sapecada no espeto com a nossa querida lei de licitações e nós vamos trabalhar a lei de licitações mais antiga, que é a 866, para ter uma noção para fins de prova. Bom, vem comigo aqui, pega o material, tá? Pega o materialzinho, caneta e papel, para estar sempre acompanhando, rabiscando e a ideia do curso de revisão é exatamente isso, né? Você ficar sempre com aqueles gatilhos, com aquela memória mais curta, né? Que você vai assistir um pouquinho antes da prova, para poder chamar atenção exatamente para aquele assunto. Muitas vezes um assunto que você está um pouco fraco, não tem lá, não domina tanto aquele conteúdo, todo chama atenção e você vai lá e corre para o curso, né? Dá uma revisada um pouco mais, com mais profundidade e muitas vezes é uma salvação, né? Então você vai ver o tópico aqui, se você se sentir desconfortável, aí para o vídeo, vai lá no curso extensivo, na parte regular e assista, por exemplo, os 4, 5, 6 blocos de atos, né? 3, 4 blocos de poderes, ok? Faça isso, cara, porque a prova é domingo, não é segunda. Segunda tem o C, ah, se eu tivesse feito, ah, se eu não sei o que, ah, se... Cara, segunda-feira é o dia do C, né? Então faça isso até sexta-feira, sábado, ok? Domingo de manhã, se for o caso, e fique preparado, preparado para a prova, tá? Então, caneta e papel na mão, vamos lá? Eu vou fazer aqui a nossa organização da ADM Pública. Eu vou aproveitar o nosso quadro para que você possa, então, conhecer a nossa Dilmona. Tá aí, ó, a nossa Dilmona. Aqui está uma administração pública, né? A teoria do órgão, a teoria do corpo, e por isso que eu falo da Dilmona. Por quê? Porque quando você faz, você estuda uma administração pública, você tem que pensar exatamente no corpo humano. Por quê? Porque aqui nós temos, por exemplo, uma ADM Pública centralizada e concentrada. Tá vendo aqui, ó, eu tenho apenas uma pessoa, apenas um órgão. Olha pra cá, eu estou diante de uma ADM Pública centralizada e concentrada. Tá vendo? Agora, tem como administrar? Não tem. Eu tenho que, pelo menos, desconcentrar. A desconcentração é a criação de órgãos dentro da própria organização. Ó, nesse momento, você está olhando para uma ADM Pública centralizada, sim, porém desconcentrada. Aqui eu tenho um pouco mais de fôlego, né? Eu tenho mais pessoas pra me ajudar. Eu tenho mais órgãos pra me ajudar a administrar o município, ao Estado, à União. Muitos municípios pequenos têm esta estrutura aqui. Não tem uma descentralização, tem apenas uma desconcentração. Nós temos aqui, e surge da desconcentração, exatamente os ministérios. As secretarias, os departamentos, as chefias, né, surgem da desconcentração. Isso é fato. A DESCOM surgem órgãos. Os órgãos surgem da DESCOM, tá? Que DESCOM é essa? Desconcentração. Fechou? Então, aqui você tem uma ADM Pública centralizada e desconcentrada. Eu posso... Olha, presta atenção. Eu posso ter uma ADM Pública centralizada com vários órgãos? Posso. Por quê? Eu posso ter uma ADM centralizada, porém desconcentrada, que é exatamente isso aqui. Agora, no momento que você começa a criar braços e pernas, né, aí começa a ficar um pouco mais parecida com a dimona. Por quê? Porque aí começa a aparecer um corpo humano, né? A ADM Pública, na verdade, estou a olhar, é uma gestão de corpo humano. Porque você vai ter lá os órgãos que não têm vida, por isso que são chamados de órgãos, né, estão dentro da estrutura, eles não têm vida própria, eles só existem para aquela função que foi criada, o coração para o coração, o pulmão para isso, o estômago para aquilo. Entendeu? Então, cada um vai ter lá a sua função e só vai servir para aquilo. Agora, uma ADM Pública, eu sinalizo como braços e pernas, por quê? Porque eu posso ver, eu posso, então, entender que temos outra pessoa jurídica aqui. Nós temos as autarquias, as fundações públicas, nós temos as empresas públicas e a sociedade de economia mista, tá? Ficou? Ficou. Então, empresa pública, sociedade de economia mista. Eu quero que você faça a linha do tempo, eu sei que você já fez esse desenho várias vezes, e hoje vai ser mais uma, tá? Para fins de revisão. O que que você tem aqui em cima? Aqui em cima nós temos o direito público. Então, tudo que, ó, direito público, tudo que está aqui em cima é de direito público. Eu posso afirmar, então, que os órgãos são de direito público. Eu posso afirmar, então, que as autarquias e fundações são de direito público. Pode. Agora, essa autarquia, essa fundação que está aqui, ó, ela só vai ser considerada uma fundação de direito público se ela for considerada uma fundação autárquica. Por quê? Porque eu também tenho uma forma de tornar essa fundação uma fundação privada. E aí, meu amigo, eu terei uma fundação pública de direito privado. Isso é possível, Arnaldo? Isso é possível, Galvão. Ó, é possível, tá? Então, se perguntar para você, quantos tipos de fundação pública eu tenho? Eu tenho a fundação pública de direito público, e aí você equipararia a uma autarquia, por isso que eu chamo ela de fundação autárquica, e eu teria uma fundação pública de direito privado. Pegou direito privado? Pegou, tá aqui, ó. Direito privado. Por que direito privado? Porque ela vai existir a partir do registro em cartório, a partir de uma autorização legislativa, e não a partir de uma criação diretamente por lei. Tá? Fechou? Então, vamos lá. Essas aqui são as entidades, e essas aqui são os órgãos. Da onde que surgem os órgãos? Aí você vai escrever assim, ó. Da onde que surgem os órgãos? Da desconcentração. Da descon, surgem os órgãos. Da, descem, surgem as entidades e os entes. Vamos lá, deixa eu anotar aqui pra você, ó. Da descon, surgem os órgãos, tá? O produto da desconcentração é o órgão. E da descem, de entidade, surgem as entidades. Deixa eu pegar aqui, ó, pra facilitar pra você. Porque surgem tanto os entes, entes, meu Deus, entes, quanto as entidades. Entidades. E aí tu vai perguntar assim, qual que é a diferença de entes para entidades? Dado que os dois surgem da descentralização. Ó, descentralização. Lembra que nós temos a ADM direta e a ADM indireta? A adição pública direta e indireta. Quem é que forma a ADM direta? Direta. Os entes políticos. E como que eu faço pra criar um ente político? Através da descentralização política. Então você vai fazer uma descentralização política e vai criar os entes. A União, o Estado, o DF e os municípios. Essa é a ADM direta. União, Estado, DF e município. ADM direta. Agora, eu tenho as entidades, não tenho? Pois é. Então vamos lá. Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Aqui nós temos a ADM indireta. Autarquia, fundação, empresa e sociedade. ADM indireta. De direta e de indireta. Tá? Tu já sabe de tudo isso. Eu só estou revisando pra você. Se falar em ente político, é uma descentralização política. A administração pública direta. Eles podem ter os seus órgãos. A União tem lá os seus ministérios. O Estado do Rio Grande do Sul tem lá as suas secretarias. O município tem lá os seus departamentos. Ou seja, vão ter lá os seus órgãos. Entendeu? E os municípios também poderão ter as entidades. Os Estados também poderão ter as entidades. Assim como a União. Fechou? Então quando eu tenho uma administração pública mais completa, uma ADM pública mais completa é formada pela direta mais a indireta. Tá? E aí nós teremos uma ADM pública mais robusta, né? Onde está lá uma soma da direta e indireta. Bom, pra fechar isso aqui, pessoal, eu quero que você lembre a grande diferença entre uma empresa pública e uma empresa chamada Sociedade Comiamista. que eu chamo, na verdade, estatais. Se aparecer pra você quais são as estatais, ou marque abaixo as estatais. Quem são as estatais? As autarquias? Negativo. A autarquia não lida com atividade econômica? A autarquia vai fazer serviço público? A autarquia é o braço direito do Estado? Ela não desenvolve atividade econômica? Ela vai servir pra serviços administrativos? Serviços públicos? Tal qual a fundação, só que a fundação tem um cunho mais social, não é? Agora, quando eu vou prestar um serviço público visando lucro, ou prestar uma atividade econômica, o que o Estado faz? Ele vai criar as estatais. Ou vai criar uma empresa pública, ou vai criar uma sociedade comiamista. E pra diferenciar elas, é basicamente você lembrar de três fatores. Qual é o primeiro? Foro. Foro. Qual é o foro da empresa pública federal? A Justiça Federal. Se você quer entrar com uma ação contra os Correios, se você quer entrar com uma ação contra a Caixa Econômica, você vai entrar lá na Justiça Federal. Então, o foro de uma empresa pública federal é a Justiça Federal. Mas tem que ser federal. Qual é o foro de uma empresa pública estadual? A Justiça Estadual. Qual é o foro de uma empresa pública municipal? A Justiça Estadual. Então, a única diferença é pra EP Federal. Ora, se eu tenho uma CEM Federal, um Banco do Brasil, uma Petrobras, uma empresa de sociedade anônima, que é enquadrada como CEM, qual é o foro da CEM federal? É a Justiça Estadual. Então, essa é a diferença, já que nós temos um foro distinto pra duas empresas federais, tá? Outra diferença é o capital, gente boa. Ó, o capital. Essa é a diferença marcante entre um e outro. Por quê? O capital de uma empresa pública é 100% público. 100% público. Não tem como eu e você ser sócios de uma empresa pública. Por quê? Porque o capital é 100% público. Tudo bem que poderemos ter outros sócios também públicos, mas não abre capital privado. Aqui, na sociedade com a minha mista, eu tenho um M. Esse M é de misto. É o capital misto. Então, 50% mais 1 é dinheiro público, e 49% é dinheiro privado, tá? Então, aqui nós temos como ser sócio. Você pode comprar ações do Banco do Brasil, comprar ações da Petrobras, entendeu? E tocar o barco. E a outra situação é a razão social. Razão social. Por quê? Porque quando você fala em criação empresarial, empresa, você tem que dar uma terminação empresarial, comercial, né? Aqui, nas empresas públicas, nas empresas públicas, deixa eu destacar um pouco mais aqui, que está uma coisa, né? Nas empresas públicas, pode ser qualquer terminação empresarial. Eu posso ter uma EP limitada, comandita, SA, simples, tá? Agora, quando você vai para a terminação empresarial da SEM, somente SA. Grava isso. SEM, somente, SA. Mais uma vez. SEM, somente, SA. Ou seja, uma SEM pode ser limitada? Não. Uma SEM pode ser comandita? Não. Uma SEM, somente, SA. Tá bom? Então, gravou. Uma Fundação Pública pode ser Direito Privado, ou Direito Público, né? Qual que é a diferença? A autarquia, pessoal, é a única entidade que pode ser criada diretamente por lei. A autarquia e a Fundação Pública de Direito Público. O restante, inclusive a Fundação Pública de Direito Privado, eu tenho uma lei que autoriza a criação e depois vou ter o registro no cartório competente. E mais, aqui na Fundação, eu ainda terei uma lei complementar para definir o objeto. Tá? Então, se for uma lei, uma Fundação Pública de Direito Privado, olha aqui, ó. Eu tenho uma lei ordinária que autoriza, autoriza a criação e eu tenho ainda uma lei complementar que define o objeto daquela fundação. Entendeu? Então, mais ou menos, é isso. Fechou, moçada? Isso aqui é o básico do básico de uma organização, tá? Deixa eu só aproveitar o espaço para definir com você um detalhe aqui, ó. Ó. Que é a questão dos setores. Vai que aparece, né? Vamos desencarna de confiência aqui. Primeiro, segundo e terceiro setor. Qual que é o primeiro setor? Primeiro setor, pessoal, eu chamo de administração pública ou governo ou Estado. Qual é o segundo setor? O segundo setor é o mercado. Mercado. E qual é o terceiro setor? Ninguém sabe dar o nome, só chamam de terceiro setor. Aqui, nós temos várias situações, ó. Nós temos a situação das OSs, das OSCIPs, nós temos a OSC e nós temos também uma coisa chamada Sistema S. Sistema S. Aqui entra o Senai, o Senac, o Sebrae, então, todo o Sistema S. Qual que é o pepino aqui? A função princípua do primeiro setor é prestar serviço público. é pra isso que serve o primeiro setor. É pra isso que a Constituição determinou. A função do governo, do Estado, da administração pública é prestar serviço público. Não é a função do Estado desenvolver atividade econômica. Por quê? A atividade econômica foi dada ao mercado, não ao Estado. Entendeu? Isso é a Constituição Federal que diz, hein? Não sou eu. Então, aqui, ó, qual é o dom do primeiro setor? Prestar serviço público. Entendeu? Qual é o dom do mercado? A atividade econômica. A atividade econômica. Visando sempre, visando sempre lucro. Tá? Coisa que o Estado não pode visar. E aí nós temos uma coisa chamada terceiro setor que não visa lucro, não visa lucro, mas presta serviço. mas presta serviço público. Alguns serviços públicos ou de caráter público são desenvolvidos pelas OS. Mas são serviços públicos não tipicamente público, mas de interesse público, tá? Mas veja, não são entidades. Nós não podemos prender uma OS aqui. Por exemplo, podemos dizer que uma OS é uma autarquia? Não. Podemos dizer que uma OSCIP é um órgão? Não. Podemos dizer que o SEBRAE é uma fundação pública? Não. Por quê? Porque tudo isso aqui, pessoal, é terceiro setor. Não é o primeiro. O primeiro setor está representado aqui, ó. Esse é o primeiro setor. Poderia tranquilamente escrever União aqui? Poderia escrever Rio Grande do Sul? Mas eu vou escrever Canoas. Tá vendo? Canoas. Aqui está representada Canoas. Com os seus órgãos municipais, secretarias, departamentos, chefias, e Canoas com as suas autarquias, Canoas com as suas fundações, e também com as suas estatais. Entendeu? Tu não vai nunca afirmar que o sistema, que o terceiro sistema, o terceiro setor, vai ser equiparado a um órgão, a uma entidade, porque você vai errar a questão. Beleza? Bom, dito isso, eu já preciso avançar, porque nós precisamos, então, ganhar um tempinho aqui com a matéria de atos. Já entendeu tudo sobre organização, agora vamos trabalhar a matéria de atos. Tá? O que que pode cair na matéria de atos? Vamos lá. sempre, pessoal, eles cobram isso aqui, tá? Bem tranquilo, ó. O que é requisito? Quais são os requisitos? Requisitos e quais são os atributos? Atributos. Então, para a prova, tu tem que saber quais são os elementos, ou requisitos, e quais são as características, ou atributos, porque são diferentes, tá? Nós temos basicamente cinco requisitos e basicamente quatro ou cinco características. Vamos lá. Quais são os requisitos? Competência, finalidade, forma. Esses requisitos, tu pode marcar tranquilamente que eles são vinculados. O motivo e o objeto são requisitos discricionários, ou podem ser discricionários. Então, estes aqui, tu vai dizer que são apenas vinculados, e estes aqui podem ser vinculados ou discricionários. E aí, meu amigo, vai estar uma outra resposta. onde será que forma o motivo, o mérito administrativo? O mérito administrativo. Olha só o que eu pintei para você, o mérito administrativo. Então, eu posso afirmar tranquilamente que, dentre os requisitos que nós temos, o mérito administrativo é formado pelo motivo e o objeto. Tá? Motivo e o objeto. Tá vendo aqui a dica? Ó, motivo e o objeto. Forma o que nós chamamos de mérito administrativo. E por que será que o mérito administrativo é formado pelo motivo e objeto? Porque aí nós teremos a discricionariedade. A discricionariedade forma o mérito administrativo. então é por isso que você vai marcar na prova se perguntado for que o mérito administrativo é dado pelo motivo e o objeto. Eu tendo mais de um motivo terei mais de um objeto logo ali terei discricionariedade para fazer o que eu acho que é certo. Entendeu? Então ali nós temos o motivo e o objeto. Bom, vamos para os nossos atributos. Quais são os atributos que a lei determina? que a doutrina determina? Presunção de legitimidade presunção de legitimidade ou veracidade. É um baita uma pergunta. O que é isso? Todos os atos nascem verdadeiros todos os atos nascem já legítimos. Claro que essa presunção é relativa é juristantum podem ser quebrada pode ser questionada então a presunção que o ato produzido apesar de viciado ele tem a presunção de ser verdadeiro a presunção já inicial de ser legítimo conforme a lei se não tiver nós vamos com certeza provar que não e esse ato vai ser nulo. Então a presunção de legitimidade e veracidade é uma característica do ato não é um requisito é uma característica um atributo. Tipicidade ou seja a tipicidade pessoal juntamente com a presunção de legitimidade são dois atributos que você vai aplicar a todos os atos todos os atos são típicos e todos os atos já nascem verdadeiros então são características aplicadas a todos os atos ao passo que a autoexecutoriedade autoexecutoriedade e a imperatividade são atributos sim porém aplicados a alguns atos então tu vai afirmar assim esses atributos são aplicados a alguns atos alguns atos por quê? porque nem todo ato é autoexecutável e nem todo ato é imperativo ou seja quando você fala que esse ato é autoexecutável não depende da vontade do poder judiciário não depende da vontade do poder judiciário se na tua prova aparecer assim blá 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 independe da vontade do poder judiciário qual é a característica que ele está falando? auto executoriedade faltou um dado ali né auto executoriedade tá vendo? auto executoriedade tá? agora se na tua prova eles afirmaram assim aquele ato independe né não depende da vontade do cidadão né da pessoa que está sendo abordada bom se não depende da vontade do cidadão então é imperatividade está sendo imposto aquele ato está sendo de cima pra baixo né através do poder extroverso do estado se aquela vontade não depende do cidadão então amigo é imperativo tá fechou? esses são os requisitos competência finalidade forma motivo e objeto e esses são os atributos ou características né presunção de legitimidade tipicidade auto executoriedade imperatividade e assim por diante tá bom? eu recomendaria também que você desse uma olhadinha na extinção do ato não dá tempo de trabalhar aqui mas dá uma olhadinha lá principalmente nas anulações e revogação e revogações né anular é uma ação quando o ato é ilegal se o ato é inválido se o ato é ilegal você vai anular tu deve anular agora quando o ato é legal porém inconveniente inoportuno pela discricionalidade você pode revogar então olha só o verbo ato ilegal deve anular ato legal porém inconveniente pode revogar tá não confunda esses dois institutos dá uma revisada boa lá no nosso estatuto no nosso estatuto dá uma revisada boa lá na questão da aula de extinção do ato fechou? vamos lá mais ainda nós temos aqui um detalhe importantíssimo para poderes tá poderes poderes quando o assunto é poderes pessoal ou eles vão cobrar um ou dois desse tipo aqui ó eu tenho dois poderes internos que é a hierarquia o poder hierárquico e o poder disciplinar tá nós temos também o poder regulamentar regulamentar e o poder de polícia e o poder de polícia hierárquico fechou? quais são os poderes internos e por que que são internos esses dois aqui por quê? porque você precisa de um vínculo tá então aqui nós estamos falando de poder interno já esses dois poderes o regulamentar e o de polícia são poderes externos à ação pública beleza? bom eu apostaria em dois vou até definir os dois aqui ó eu apostaria no poder disciplinar e no poder de polícia beleza? vamos lá poder disciplinar o que que é poder disciplinar? quando você abre né a abertura do procedimento administrativo então se você já está abrindo o procedimento administrativo você está no poder disciplinar ou se você está obviamente aplicando sanção né aplicação de sanção aplicou sanção né ou abriu o PA é poder disciplinar e qual é a diferença porque veja bem aqui eu também preciso abrir a abrir né o PA tá vendo? aqui também eu faço aplicação de sanção qual que é a diferença da sanção do poder de polícia pra sanção do poder disciplinar é uma palavra mágica somente aqui ó tu vai ter a palavra vinculação tu precisa achar na sua questão a palavra vinculação pode ser tranquilamente um ato pode ser tranquilamente uma lei pode ser tranquilamente um contrato tá vendo aqui mas tem que ter alguma coisa que ligue a ADM pública ao tício ou a pessoa jurídica tá vendo? então tem que ligar tem que ligar algo a alguém essa ponte aqui ó pode ser repito um ato administrativo um termo de posse imagina um termo de posse não vai ligar você a prefeitura de Canoas então ali você poderá ser punido via poder disciplinar porque tem um vínculo a matrícula do teu filho no colégio público a matrícula do teu filho autoriza o diretor do colégio a punir teu filho sim pelo poder disciplinar porque tem vínculo entendeu? então tem que ter uma lei tem que ter um contrato o contrato pessoal a prefeitura pode punir a concessionária claro porque tem um contrato via poder disciplinar a prefeitura pode punir um prestador de serviço claro por qual poder de polícia? não pelo poder disciplinar porque tem um contrato tem um vínculo então se você pegou o vínculo você já matou qual é o poder que eu estou falando se tem vínculo é poder disciplinar tá vendo? agora se tu não tem vínculo meu guri aí já era aí é poder de polícia tá? porque aqui ó não tem vínculo tá vendo? não tem vínculo não tem vínculo tá? então aqui o que que eu vou como é que você vai matar essa questão? o que que caracteriza o poder de polícia? caracteriza pela restrição tá? então é uma restrição é uma limitação toda vez que falar isso ó restrição limitação e principalmente fiscalização ó de um direito de um direito ou de um bem privado tá vendo? então se isso cair pra você é certamente eles estão falando do poder de polícia porque o poder de polícia nada mais é do que a a a exteriorização do poder extroverso do estado é o poder que o estado tem de impor a sua vontade em respeito à supremacia do interesse público sou o privado entendeu? não é só você comprar uma arma e sair portando a arma não eu tenho que ver se você tem condições de portar essa arma então o estado vai exigir de você um porto de arma não é só comprar um fuca e sair dirigindo por aí eu tenho que saber se você sabe dirigir porque há interesse público em cuidar do trânsito não é só você construir uma meia água e entrar lá pra dentro você tem que ter o alvará tem que ter o abitse tudo isso pessoal faz parte do poder de polícia entendeu? porque há uma supremacia do interesse público sobre o privado então o poder de polícia vai limitar vai apertar vai restringir direitos e liberdades do privado se isso cai na tua prova pode marcar poder de polícia fechou? então ó restrição limitação fiscalização de um bem ou um direito de um privado de um particular isso é poder de polícia e não tem vínculo não tem vínculo algum fechou? outro detalhe que eu quero que você lembre na prova e eu pra mim é uma questão de prova assim ó mas é é quase certeza tá? hoje pessoal nós temos uma nós temos que entender o poder de polícia tal qual este alvo aqui onde você vai ter assim ó a ordem de polícia tu vai ter também o consentimento consentimento de polícia consentimento de polícia nós também teremos a fiscalização fiscalização de polícia e a sanção de polícia e por que será que a ordem está em vermelho e o restante em verde? porque a ordem só pode ser delegada só pode ser delegada para autarquias 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 tá vendo ó então somente os órgãos de forma direta e algumas autarquias podem desenvolver o que nós chamamos de legislação de polícia ou ordem de polícia caso o estado decida delegar isso só pode ser para uma pessoa jurídica de direito público e quem é a pessoa jurídica de direito público? a autarquia autarquia ou fundação autárquica que é a mesma coisa então essas pessoas que estão aqui nunca receberão a possibilidade de criarem normas de polícia por quê? porque apesar de serem estatais entidades sim entidades que pertencem ao estado mas são de direito privado então elas não podem criar normas de polícia agora o que que o STJ e o STF decidiram recentemente? eu não posso dar a ordem de polícia para eles mas mas o consentimento a fiscalização e a sanção e a sanção de polícia esses três aqui podem ser delegados sim para IP e 100 então tu vai colocar assim ó cabe delegação para autarquias empresas públicas e sociedade economia mista ok? então obviamente que quem pode o mais pode o menos então lá em cima apenas as autarquias aqui embaixo as autarquias e aí vai aparecer as empresas públicas e sociedade economia mista tá? e eu quero que você destaque agora destaque agora por favor uma informação muito grande ó muito grande de forma alguma você vai autorizar a delegação do poder de polícia para pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não estejam no não sejam entidades não estejam dentro do estado tá? então tu vai escrever assim ó não cabe delegação não cabe delegação é para pessoas físicas ou concessionária autorizatária concessionária permissionária e autorizatária quem são essas coisas aqui? são pessoas jurídicas de direito privado prestador de serviço público tá? elas não podem simplesmente receber o poder de polícia tá? fechou? então anota isso por favor não 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 deixa passar aí vem a outra dica que é importantíssima para você o que que é o poder de polícia? tá? o que que é a polícia tá? polícia administrativa e a polícia judicial tá? ou judiciária há uma diferença gritante aqui pessoal entenda o poder o poder de polícia administrativa basicamente ele vai agir de forma preventiva preventiva tô falando em regra tô falando em regra em regra o poder de polícia administrativo age de forma preventiva e em regra o poder de polícia judicial age de forma repressiva repressiva tá? em regra o poder de polícia administrativa vai fazer o que chamam de fiscalização fiscalização outra vai fazer a investigação investigação o poder de polícia administrativa vai agir de forma preventiva de forma fiscalizar direitos ó vai fiscalizar direitos barra bens já a polícia judicial ela vai investigar pessoas tá vendo? e aí nós temos vários exemplos o maior exemplo que eu vou colocar aqui ó é exatamente a guarda municipal ó a guarda municipal não não é polícia mas ela exerce sim o poder de polícia ela é sim polícia administrativa porque ela pode fiscalizar o trânsito por exemplo entendeu? então nós temos aqui como exemplo a guarda municipal agora qual é o exemplo da polícia judicial? bom vou colocar aqui a PF né? a mais conhecida e mais conhecida e poderosa polícia do Brasil né? a PF fechou? e aí fechamos então as dicas de poderes tá? direto e reto vamos aqui para a questão dos serviços serviços o que que pode cair de serviço? ó serviço público pessoal serviço público eu chutaria no conceito vamos tentar tentar determinar um conceito aqui ó o que que é o serviço público? serviço público é uma atividade material material e ampliativa ampliativa o que que é uma atividade material ampliativa? material que você vê tá vendo ali tá sentindo o serviço e ampliativa que vai trazer uma benese para o cidadão o serviço público ao contrário do poder de polícia o serviço público vem aumentando vem ampliando o escopo de direitos do cidadão o poder de polícia é o contrário ele vem restringindo o escopo de direitos do cidadão então o serviço público aumenta poder de polícia diminui tá? então é uma atividade material e ampliativa o serviço público esse serviço público ele é prestado prestado pelo estado ou ou colocar aqui concessionária permissionária ou autorizatária ou seja o próprio estado vai prestar seu serviço através dos seus órgãos e entidades então já que o estado nasceu para prestar serviço público como é que o estado faz isso? através dos seus órgãos e entidades tá? agora se for o caso esse serviço público poderá ser delegado a uma empresa privada aí eu estou falando de uma delegação estou falando então de uma concessão permissão e em raríssimos casos uma autorização de serviço público e é regido vou colocar aqui é regido por direito público só que quando você coloca é regido por direito público eu quero que você lembre de uma sigla tá? o CDC por quê? porque claro que em regra pessoal você vai aplicar normas de direito público no serviço público só que eu também aplico algumas regras de direito privado exemplo o CDC o Código de Defesa Consumidor então alguns doutrinadores até dizem assim ah o regime jurídico do serviço público é misto é híbrido sendo que prevalece obviamente o regime de direito público então não te esquece que eu tenho o CDC que é direito privado ok? bom esse é um conceito básico de serviço público agora quando você vai para a classificação pessoal a classificação eu só vou destacar duas tá? quando você você classifica no que tange ao indivíduo aí eu tenho uma classificação bem interessante ó chamada de ut ut universe uni verse e ut singuli singuli qual que é a diferença? ut universe e ut singuli aqui no ut universe eu não identifico ó não não esse n vai sair com a fé de Deus não não saiu então não identifica nem o quem nem o quanto né? eu não consegui identificar bom não tem como identificar então você vai ter um serviço ut universe ou um serviço universal ou um serviço geral tá? agora se eu consigo identificar IDT identificar o quem e o quanto né? eu consigo opa eu estou falando do tício e o tício gastou ó cem reais de água opa então aqui eu tenho um serviço ut singuli singular individual bom o que que isso o que que isso difere né? na classificação ó nesse caso pessoal como eu não consigo identificar eu vou arrecadar esse serviço e vou pagar esse serviço através de impostos impostos e eu não posso delegar não cabe delegação por que que não cabe delegação? rapaz se você não consegue identificar o quem e o quanto como é que você vai delegar um negócio desse não tem como você entregar para o setor privado porque tu não sabe nem quem e nem quanto cada um gasta agora no momento que você consegue identificar o quem e o quanto rapaz aí muda a conversa ó você identificou então você vai pagar através da taxa ou tarifa qual que é a diferença? a taxa é quando o serviço é prestado diretamente pelo estado a tarifa é quando é prestado por uma empresa privada tá então aqui tu já vai anotar que cabe delegação cabe delegação tá vendo? cabe delegação fechou? é só isso serviço público vamos colocar aqui mais um um tiquinho aqui ó vamos lá vamos aproveitar ó princípio princípio da continuidade se cair princípio 99% de chance de ser o princípio da continuidade o mais importante dos princípios temos adequação princípio da modicidade princípio da universalidade mas o princípio da continuidade é o mais importante por quê? porque ele proíbe exatamente a que cesse o serviço que seja descontínuo o serviço que pare o serviço né claro que isso é regra e aí tu vai marcar as exceções ó salvo então assim se você sabe que o serviço tem que ser contínuo que ele não pode parar que ele não pode ser interrompido quando eu falo que é um salvo é quando cabe interrupções então tu vai dizer assim ó quando que vai caber interrupção ó cabe interrupção por é desastre né desastre ou seja calamidade calamidade né pra poder então atender ao desastre calamidade é e aí obviamente você precisa né não precisa fazer o prévio aviso e aí tu vai colocar assim ó com prévio aviso bom com o prévio aviso você tem duas situações de ordem técnica ordem técnica por exemplo até meu dia de amanhã será desligada a luz para a maltenção técnica na segunda-feira pela manhã será desligado a rede de água para a manutenção técnica então tu tem que avisar a população quando tu vai fazer uma manutenção técnica tu precisa dar um prévio aviso e também através do chamado prévio aviso além da ordem técnica nós podemos cortar interromper o serviço público para por inadimplemento 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 tá do usuário obviamente né aqui tem um monte de regra pessoal que não dá tempo de conversar né hoje nós temos o estatuto do usuário nós temos alterações feitas também na lei de concessões esse prévio aviso ele tem que ser entregue né de forma contundente real não só aviso ah eu entreguei lá não tu tem que entregar o aviso tem que falar com a pessoa tu tem que saber se a pessoa de fato está ciente que vai ser cortado o serviço o corte de serviço público tem que ser feito de segunda a quinta não pode fazer na sexta não pode fazer feriado não pode fazer sábado domingo tá então tem um monte de regrinha ali para o corte da energia o corte da água e assim por diante só que eu quero que você anote só uma situação e se por exemplo nós temos uma exceção da exceção tá um salvo do salvo que é a questão do órgão público ó se por exemplo o ina de implemento for de um órgão público órgão ou entidade público prestador de serviço público prestador de serviço público não cabe o corte não cabe o corte imagina só você se o prefeito não pagou a luz da creche a empresa pode ir lá cortar a luz não se o município não pagou a luz do hospital a empresa de energia pode ir lá cortar a luz não então se o ina de implemento for de um órgão ou entidade pública prestador de serviço público mesmo ante o ina de implemento não cabe o corte não cabe a interrupção tá então anota isso por favor que é uma exceção da exceção e quando é a exceção da exceção a prova obviamente chama né vamos lá vamos para a nossa responsabilidade finalizamos com a licitação responsabilidade civil rapaz a responsabilidade civil é só você fazer a linha do tempo quantas teorias nós temos nós temos a teoria da irresponsabilidade civil do estado onde o estado não erra né depois nós tivemos a teoria da responsabilidade subjetiva e depois nós tivemos a responsabilidade objetiva tá vendo e aí eu quero que você anote também algumas datas alguns instrumentos importantes o código civil de 1916 que foi o responsável por trazer a teoria da responsabilidade subjetiva que perdurou como regra até a constituição federal de 46 exatamente é de 46 não é de 88 a de 88 tá aqui ó tá a constituição de 88 ela foi importante foi porque ela reconheceu a teoria objetiva e aplicou e ampliou tá agora qual que é a diferença dessas duas principais aqui aqui pessoal tu tem que provar a intenção do agente tu tem que provar o ato o nexo causal o dano e tu tem que provar também ó além de tudo isso o dolo ou a culpa tá vendo quando você vai lá para a teoria da responsabilidade objetiva então nesse caso tu não tem que provar dolo e culpa tu tem que provar o que o ato o nexo causal e o dano já que a intenção do agente já está tacitamente comprovada entendeu então tu não precisa provar por quê porque a base teórica é outra aqui nós temos a teoria da culpa ou teoria mista tá vou colocar aqui ó teoria mista que junta a teoria civilista mais a teoria da culpa aqui nós temos a teoria do risco teoria do risco e qual é a teoria do risco que prevaleceu a teoria do risco administrativo nós adotamos a teoria do risco integral adotamos só que de forma excepcional tá a regra como de Arnaldo César Coelho a regra de acordo com a Constituição Federal é aquela que nós adotamos a teoria do risco administrativo e qual que é a diferença a diferença da teoria do risco administrativo para o risco integral é que aqui ó eu tenho excludentes por exemplo exemplo de excludente força maior caso fortuito culpa exclusiva da vítima tudo isso aqui ó é excludente exclui a responsabilidade do Estado e o fato de terceiro tá vendo quando isso acontece pessoal quando isso é comprovado bom aí a situação é que o Estado não responde tá o que eu quero falar pra você é o seguinte ó toda vez que eu falar pra você que aquela pessoa não importa quem pessoa física pessoa jurídica de direito público de direito privado empresa privada empresa pública não importa quem mas o que importa que essa pessoa tá fazendo um serviço público se ela está prestando um serviço público a responsabilidade é objetiva toda vez que a prova afirmar pra você que a responsável que aquela pessoa prestou um serviço público a responsabilidade é objetiva tá vendo por que Franco porque se porventura eles afirmarem isso aqui ó ó aquela pessoa é tá sofrendo uma ação regressiva a ação regressiva já vai colocar lá na responsabilidade subjetiva omissão estatal o silêncio o não fazer aí a responsabilidade é subjetiva e mais atividade econômica prestada por EP ou sem rapaz tudo isso é subjetiva então quando aquela empresa pública ou sociedade agro-memista tá prestando uma atividade econômica a responsabilidade é subjetiva se essa mesma empresa pública for prestador de serviço público a responsabilidade é objetiva quer ver ó empresa pública chamada correios responsabilidade pública responsabilidade civil objetiva porque correio pré-serviço público empresa pública chamada caixa econômica federal responsabilidade subjetiva por quê porque a caixa desenvolve atividade econômica tá vamos lá pra finalizar pessoal eu só vou fazer uma coisa aqui contigo ó que é a questão da licitação a licitação ela tem que ser entendida assim ó desse jeito aqui tá a licitação é a primeira fase ó a licitação é uma fase a primeira fase depois eu tenho a contratação contratação tá vendo eu posso ter contratação sem licitação sim óbvio que sim que história é essa eu posso ter uma contratação sem ter licitação sim são as situações de contratação direta anota isso por favor ó a contratação direta ela vai se dar através da INEX ou através da dispensa tá vendo anota aqui ó o que que é a INEX é quando eu não tenho competição inexigibilidade e o que que é a dispensa a dispensa é quando eu tenho competição eu não faço porque eu não quero e eu chamo de dispensável a licitação é dispensável ou eu não faço porque a lei proíbe ela é dispensada ela é vedada tá na lei na lei antiga na lei 866 é só você verificar o artigo 25 o artigo 24 e o artigo 17 dá uma olhadinha lá por favor e você vai verificar que é possível sim eu ter uma uma contratação direta sem licitação tá ou por INEX artigo 25 dá uma olhadinha lá quais são os exemplos artigo 17 e 24 trabalha a dispensa a dispensa de licitação quando você tem uma licitação obrigatoriamente vai ter que ter uma modalidade modalidade que nada mais é do que o processo de escolha quais são as modalidades que nós temos concorrência tomada de preço convite essas três aqui pessoal o que importa para mim é apenas o dinheiro e aí é só você lá ver a tabelinha cara até quando eu vou ter que fazer convite até quando eu posso fazer tomar de preço acima de tanto eu posso fazer concorrência vai lá na tabelinha e tu vai entender o que eu estou falando fora essas aqui eu tenho ainda o concurso e o leilão tá todas elas estão na lei de licitações e eu tenho ainda o pregão que está fora da lei de licitações tá tá na lei 10.520 o que importa para mim nesse caso não é o dinheiro mas é o objeto é o que eu vou licitar tá veja eu posso comprar 10 milhões em papel higiênico via pregão claro que sim ah mas não ultrapassou o teto não tem teto rapaz não tem teto no pregão o teto é para o convite o teto é para tomar de preço o teto é para você basilar a concorrência o pregão não importa o valor o pregão o que importa é o objeto é um produto comum é pode comprar 100 milhões não tem teto tá e aí para finalizar além das modalidades o que eu tenho que ter eu tenho que ter os tipos e aí meu guri o tipo tipo ele tem quatro formas de você avaliar aquela estação ou vai ser por menor preço ou vai ser por técnica ou por técnica mais o preço ou por maior lance o maior lance tá vendo ó então eu tenho quatro formas de avaliar isso aqui nada mais é do que critério de escolha tudo isso aqui ó é critério de julgamento cri ter e tá e aqui ó eu tenho procedimento proced de mento quais são os procedimentos vai dizer concorrência concurso leilão esses são os procedimentos essas são as modalidades da licitação cada um pode ser usado para alguma coisa tá tem lá os seus prazos de edital enfim só para quem já leu a licitação só para quem assistiu o nosso curso né então só te dando os piques aqui para poder você lembrar alguma coisa de licitação tá joia lembre-se que entre a licitação e a contratação eu tenho um prazo chamado prazo de adjudicação adjudicação esse prazo de adjudicação como ele é prazo tu tem que saber qual é o valor então ele tem lá 60 dias em 60 dias uma vez homologada a licitação o órgão público tem que chamar o licitante para assinar o contrato se não chamar em 60 dias ambas as partes estão liberadas do compromisso tá chamou em 90 dias bom se chamou lá em 90 dias a empresa que ganhou a licitação vai assinar o contrato se ela quiser porque ela não está obrigada agora durante os 60 dias que é o prazo de reconhecimento é o prazo de adjudicação uma vez chamada para assinar o contrato a empresa tem que vir ela precisa vir lá e assinar o contrato e entregar o produto tá ou prestar o serviço enfim fechou bom dito isso nós precisamos então encerrar já que nós passeamos né no seu edital espero que com esses toques aqui com essas poucas palavras nós que eu possa ajudar você e que você possa realmente aproveitar esse conteúdo aproveitar o nosso curso né as nossas dicas finais tá desejo realmente que você tenha aprendido alguma coisa se não for agora não tem problema o conhecimento é a única coisa que ninguém te tira ninguém vai te tirar isso aqui então é um tijolinho de cada vez ah não deu agora vai na próxima prefeitura vai no próximo concurso de estado vai abrir um concurso federal e é tudo tudo se repete tu vai ouvir falar em princípios vai ouvir falar em artigo quinto vai ouvir falar em Dilmona de novo vai ouvir falar tudo de novo e isso é assim que se passa o concurso isso é normal entendeu então pra você então pra você que já tá com o caminho andado aí já não aguenta mais ouvir falar em Dilmona já sabe tudo da licitação agora chegou a tua hora né agora chegou a hora de colher os frutos tá bom se você tá começando tá vendo isso pela primeira vez vai lá faz a prova faz o teu melhor ok mas entenda que o concurso é uma fila né uma fila que se você entrou agora aí tem um monte de gente já na fila já estudando há mais tempo que você tá boa prova sucesso e que Deus te abençoe